Agora, então, assim, oficialmente a gente abre aqui o nosso segundo encontro do Terceiriza Beauty. Sejam todos bem-vindos aqui, o pessoal que está chegando agora. Eu sou Jordana Bourguignon, diretora executiva aqui da BC. Dou todo o suporte que vocês como associados precisarem, então entrem em contato com a gente para conhecer os benefícios de ser um associado da Casa da Cosmetologia. E, como eu comentei, esse bate-papo hoje, esse encontro hoje vai ser muito rico porque a gente tem pessoas com muitas bagagens aqui, muitas experiências para compartilhar com todos vocês. Independente do nível de maturidade, até que a sua marca esteja, tenho certeza que você vai aprender bastante, vai interagir bastante aqui com o nosso público. A gente está aqui hoje na ABC atendendo todos os protocolos. Antônio e Celso e eu estamos relativamente próximos aqui, mas atendendo todos os protocolos de segurança e higiene que eu tenho aqui estabelecido com a metodologia. Para a Tânia? Vacinados, exatamente. E, bom, se vocês quiserem fazer perguntas ao longo das apresentações, ao longo das falas dos nossos convidados, eu vou pedir, por gentileza, para você enviar ou aqui pelo chat, clicando aqui embaixo, você pode mandar suas perguntas. O bom é que todo mundo vai ler suas questões e aí, no final, a gente passa as suas questões, suas perguntas para os nossos convidados. Ou, também, você tem a opção de, no final, abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Mas, só para a gente ter algum nível de organização, levanta a mão aqui, também, clicando aqui embaixo, que a gente vai conseguir administrar aí todas as perguntas, colocar todo mundo na fila para poder interagir com os nossos convidados. Tá bom? De novo, aí, só reforçando o pessoal para ficar com o microfone fechado, só para não atrapalhar um pouquinho aqui a dinâmica de apresentação dos convidados. Agora, sim, eu vou passar a bola para o Antônio Celso, coordenador desse programa Terceiriza Beauty, que, se você está ouvindo esse nome pela primeira vez, é um programa que foi lançado, foi pensado no ano passado, com essa estrutura que vocês estão vendo a partir de agora, né, e tudo mais, lançado, efetivamente, no começo desse ano. E, se você é uma empresa associada de terceirização, que ainda não preencheu o formulário que a gente já enviou para todo mundo pelo e-mail do laboratório, eu vou colocar aqui, durante a nossa conversa, vou colocar o link para que você preencha, porque a gente precisa conhecer um pouquinho mais sobre a sua empresa para poder fazer a conexão, efetivamente, né, que é o propósito final do Terceiriza Beauty, conectar o nosso terceirista associado com as pessoas, investidores, marcas interessadas em buscar terceiristas. E, se você ainda não é um associado, mas está assistindo aqui, se interessou pelo programa, também, logo mais, vou colocar aqui o link para você conhecer os benefícios, as opções de ser um associado da ABC, que começa a partir de R$ 750,00 por ano, dividido em até 10 vezes, ou seja, eu sei que a situação financeira aí, muitas vezes, acaba pesando, né, mas existem opções hoje que abraçam o nosso pequeno empresário, empresário de micro forte, né, então, vou colocar aqui logo mais, enquanto o Celsinho estiver batendo papo aí com os nossos convidados. Celsinho, antes de você chamar, então, os nossos convidados, eu queria só entender, ou que você comentasse com os nossos convidados, como que você chegou aqui até hoje, por que você tem essa bagagem aí nessa área da terceirização e você trouxe essa proposta de programa aqui para a ABC? Muito bem, professor, muito obrigado, né, e a todos os nossos convidados, pessoal presente, muito obrigado. Bem-vindos à Casa da Cosmetologia, né, a nossa Associação Brasileira de Cosmetologia, mesmo que de maneira ainda virtual, por enquanto, né, na verdade, eu estou até pensando nisso ontem, né, eu tenho 44 anos de mercado cosmético, né, exatos 44 anos, eu comecei lá no aniversário da Avon, né, como auxiliar de laboratório, e já lá na Avon, em 1777, já existia já a terceirização, então, eu diria que eu comecei, na verdade, a entender um pouco de terceirização já lá na década de 70, né, eu comecei com o auxiliar de laboratório, depois técnico de química, analista química, e depois, uns 7, 8 anos, eu fui direcionado para fazer análise dos produtos dos terceiristas da Avon, na época, e a Avon terceirizava sabonete em barra e terceirizava velha perfumada, então, eu que ia nos terceiristas fazer aprovação, então, já tinha esse contato com terceiristas, eu fiquei na Avon por 10 anos, depois de 10 anos, eu fui para a Natura, naquela época, a Natura não era uma empresa conhecida ainda, e eu fui trabalhar no braço da Natura, que fazia a parte de maquiagem, fazia a parte de hidroalcólicos, a Natura tinha uma outra unidade, a Aveira Mariana, que fazia toda a parte de tratamento, e o forte da Natura, nessa unidade de Santo Amaro, era fazer para terceiros, Então, a Natura foi, no passado, um grande terceirista, e talvez essa tenha sido a grande alavanca do crescimento lá atrás da Natura, porque fazia várias marcas, principalmente maquiagem. Eu diria que o case de super sucesso da Natura em terceirização, que foi desenvolvido por mim e pela minha amiga Sona Corazza, foi o batom Boca Louca, o batom Boca Louca era a marca da Davene, nós fomos contratados pela Davene para desenvolver o batom, e depois eu fui promovido para a fábrica e fabricávamos o batom então Boca Louca na Natura, a gente chegou a ficar pela Natura, e naquela época, cerca de um milhão de unidades, mês, ou talvez um pouco mais que isso. Então, de novo, terceirização na outra empresa que eu fui trabalhar, que era esse braço da Natura. Eu fiquei na Natura por 10 anos, me transferiu ao Paiô, e isso em 94, e a Paiô naquela época só fazia a sua própria marca, tinha uma grande fábrica, na aposta da hora, só fazia a sua marca, e a gente com a bagagem que tinha de terceirista das empresas anteriores, de terceirização, propôs então começar a fazer para outras marcas. E aí nós desenvolvemos então, olhamos uma das marcas de sucesso, que foi a marca Demirus, a Demirus tinha, tem a linha do Angeri, mas tinha uma marca de cosméticos, que foi desenvolvida e era fabricada pela Paiô. Então, a Paiô passou a fabricar a sua marca e fabricar outras marcas. Em 2015, a Paiô resolveu repensar essa estratégia, por algumas razões. A gente percebia que o mercado de terceirização crescia, mas que as grandes marcas, na verdade, estavam deixando de fazer, de construir fábricas novas, de ampliar suas fábricas, e terceirizando parte da sua produção. Então, as grandes marcas terceirizavam boa parte do que vendia. Mais do que isso, algumas marcas, grandes marcas, não são fábricas. Então, o Paiô resolveu repensar a sua estratégia, e nós começamos então a pensar em terceirizar o mercado. E toca o telefone, sabe? Era um portfólio de cerca de 500 produtos, e a gente começou um trabalho de buscar a terceirização. Então, aí, efetivamente, eu mergulhei nesse mundo de terceirização, de terceiristas, de localização, contratos, preços, toda a parte legal. A gente começou com um trabalho, na verdade, primeiro, e até para vocês entenderem como é que você faz esse contrato, para quem não é do mercado, amo, a gente começou com um contrato chamado serviço, onde, como nós tínhamos fábrica, a gente fornecia todos os insumos, embalagem, matéria, e o terceirista fazia parte de fabricação e em base. Num segundo momento, a gente passou a ser, mudou o contrato para um beneficiamento ou industrialização, onde a marca comprava ainda as embalagens, mandava para os terceiristas, e o terceirista entrava com as matérias-primas. Esse foi o segundo estágio. No segundo estágio, a gente efetivamente passou tudo por terceirista, num contrato chamado full service, onde o terceirista compra todos os insumos. Então, essa foi a trajetória da Paiô, de 2015 até 2017. Então, levou dois anos, e a gente entendia que era necessário passar por todo esse caminho para fazer um bom trabalho. Eu acho que o grande erro de quem procura um terceirista é não trilhar esse caminho. E o mais importante, a marca deixou de fabricar, mas não deixou de ter contato com as empresas de matérias-primas. Mais do que isso, a gente propôs quatro pedestais que são fundamentais com a marca que terceira a sua linha. Primeiro, pedestal. Uma pessoa da marca na área de P&D. Essa pessoa é uma funcionária que ficou. Segundo, uma pessoa tem regulatórios. Embora os terceiristas tenham regulatórios, mas efetivamente muda todo dia a legislação. Então, nós temos um fiscal, na verdade, da legislação, que é funcionário da marca, que fiscaliza isso nos terceiristas, em cada lançamento. O terceiro pedestal foi um pessoal de qualidade, que visita os terceiristas para aprovar os produtos dos novos terceiristas. E, por último, e não menos importante, uma cabeça muito boa de planejamento. O PCP. Sem isso, você não consegue. O PCP é aquele que coloca os pedidos e faz o follow-up das entregas. Então, isso foi o que aconteceu nessa trajetória da marca até 2017, que nós fechamos a fábrica e hoje a marca é focada em vendas e marketing. E isso foi um case de sucesso. A marca hoje cresceu bastante por conta desse trabalho. Então, deixamos a fabricação para quem tem esse DNA efetivamente. A gente não quer mais fabricar. Nós estamos contentes com os nossos terceiristas e boa parte deles estão aqui hoje nesse evento. Em 2017, a gente resolveu trazer essa experiência para a ABC como um benefício para o associado. Aquele que a gente aprendeu no caminho das pedras, trouxemos para a ABC e montamos um trabalho, um encontro de terceiristas. Alguns de vocês participaram. Nós começamos em 2017 esse trabalho de encontro de terceiristas aqui na BC. Era encontros presenciais. E cada encontro tinha um pano de fundo. Nós trouxemos aqui a região sanitária, trouxemos o imetro, trouxemos um tributarista. E, efetivamente, começou em 2017 o encontro de terceiristas. No ano passado, no final do ano passado, a gente resolveu repensar isso e estruturar melhor isso. E esse ano nós lançamos, então, um programa bem estruturado chamado Terceires Ability. Qual que é o objetivo desse programa? A gente percebeu que muitas marcas ligavam para a BC querendo um terceirista. E todas essas ligações, esses contatos, vinham para mim. E a pergunta clássica era, me indica um bom terceirista? E eu sempre falo o seguinte, senta aí, vamos entender o que você precisa. O que você quer? Qual é a quantidade? Qual é o produto que pode terceirir esse contrato? Então, tem uma série de pré-requisitos que ele tinha que saber. Então, a gente resolveu fazer esse programa, o Terceires Ability, ser um programa que aproximasse as marcas dos terceiristas. Seja pequena, média ou grande. De terceiristas pequeno, médio ou grande. Os terceiros que vão fazer parte desse programa precisam ser associados ao da BC e as marcas não necessariamente. Então, a gente estruturou esse programa, lançamos esse programa em abril. Eu sou o coordenador do programa Asputais, o programa tem toda uma estrutura, que é a Jordana, que sem ela isso não anda. Nós temos o Marcel, que é o nosso homem de TI, que está por trás das camas e faz isso acontecer efetivamente. E hoje, na verdade, é o primeiro encontro, é o segundo encontro virtual, mas indo hoje do sério da questão. Ou seja, trouxemos aqui terceiristas e trouxemos marcas. De que maneira nós fizemos isso? Nós trouxemos a ABMAPRO, na pessoa da presidência da ABMAPRO, que é a Neide Montesano, a ABMAPRO, Associação Brasileira de Marcas Próprias, representando, então, todas as marcas. Trouxemos aqui, representando aqui um grande terceirista, um médio terceirista e um pequeno terceirista, para que as marcas pudessem entender quem efetivamente são eles, o que eles fazem. Embora nós temos vários associados, esses foram trazidos para cá para poder falar de cada um do seu porte, das suas dores e delícias desse mercado de terceirização. E, para fechar esse bate-papo, a gente trouxe uma influenciadora, uma cabeça super 10, inteligente. Ela se considera estrategista de marketing digital e vai poder dar uma luz para as marcas e como fazer essa interface, como caminhar. Então, em resumo, basicamente, esse é o nosso programa de hoje. E eu quero começar, então, esse nosso bate-papo, trazendo, então, em primeiro plano, aqui a Neide Montesano, que é a presidente da Associação Brasileira de Marcas Próprias, para que ela fale um pouquinho desse mercado de marcas próprias, de terceiristas, terceirização, quais são os problemas, quais são as dificuldades que essas marcas encontram com os terceiristas. E até falar um pouco, Neide, desse mercado com a pandemia. Antes da Neide falar, eu só queria, de novo, agradecer a Neide. A Neide, na verdade, eu convidei a Neide há um mês, um pouco atrás, por telefone, por e-mail, o WhatsApp, e eu vi que a Neide não me respondia. O que não é anormal, a Neide sempre respondeu prontamente. Eu fiz um contato com a Loredana e com a filha dela e descobri que a Neide estava internada, entubada com o Covid. Meu Deus, né? E aí eu passei a fazer, ligar mais frequentemente para a Loredana, até que uns dias depois a própria Neide me ligou. Ela estava com uma voz ainda muito fraca, mas, efetivamente, já tinha saído do hospital e falava, Antônio Celso, se eu vou com prazer, por ser virtual, eu não posso falar muito, mas eu vou sim. A gente foi se falando, foi brincando a Neide, depois eu tive certeza que a Neide viria quando ela me mandou uma mensagem dizendo que o médico já tinha liberado uma taça de vinho por dia. Eu falei, Neide, está liberada, eu sei que você vai, porque isso vai te sarar. Isso faz bem. Neide, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vinda e a gente queria te ouvir dentro desse vídeo que a gente já passou para você. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer muito o convite de vocês. Para mim, é uma honra enorme, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, mas não consigo falar mais alto que isso. Eu preciso falar, sabe, Celso, porque a Fono disse que à medida que eu vou falando, a minha voz vai melhorando. Então, eu espero que durante a apresentação eu consiga ir melhorando. Mas eu quero agradecer muito. Inclusive, eu preciso agradecer a Deus eu estar aqui, porque foi um milagre depois de nove dias entubado com essa doença. E agradeço até a doença, porque a gente consegue ressignificar a vida, consegue repensar. E nessa nova oportunidade, com certeza, tomar minha taça de vinho todo dia, até ir para a Itália, porque faz muito tempo que eu não vou, desde 2018, eu quero ir voltar lá na minha outra terra para fazer e aproveitar. Então, muito obrigada a todos. Eu vou só me apresentar rapidamente, eu sou engenheira química, eu tenho 43, 44 anos agora, 43 anos de fábrica, de varejo. A minha família sempre foi do varejo, mas daí, depois que eu me formei, eu fui para a fábrica, a minha primeira empresa foi a Recti, Recti Benkizer, hoje. Depois eu fiz, depois eu trabalhei numa empresa de servilização para fazer um projeto da Bayer, depois eu montei a Total Química, eu trabalhei na Búfala e montei a Total Química, eu acho que é uma empresa que vocês conhecem, em 1992, eu montei com meu ex-marido, nasceu o meu filho, e aí, para salvar um pouco o casamento, eu saí, fui cuidar mais de marca própria, que era uma coisa que dentro da Total, desde 1996, eu entendi que seria muito, muito, muito bom. a gente tinha um desacordo, eu e o Kiko, porque ele falava, isso não vai dar em nada, Neide, esquece, eu falava, não, não, vai dar sim, você vai ver que uma hora esse negócio vai dar certo, e acreditei, e fazia projetos, assim, até de graça para Carrefour, para Pão de Açúcar, para Coupe, enfim, quando, inclusive, eu saí do comando da fábrica, eu montei o escritório, a montagem do negócio, exatamente com foco em marca própria, e a terceirização em tipo, porque, na verdade, existe uma confusão até de marca própria e terceirização. Mas, é o que eu gosto de fazer, eu gosto de desenvolver, eu acho que a gente tem essa coisa do... Tone, esqueci de pegar. Engenheiro Químico, eu acho que ela tem, ele tem essa coisa de querer desenvolver, criar, ou criar, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Bom dia, eu tenho um escritório, a Montezano Negócios, é um escritório que tem foco exatamente em regulatório, em desenvolvimento, e em... É um escritório que existe desde 2003, e a gente tem muitos clientes em todos esses três pilares de sustentação, além da gente fazer outros trabalhos, enfim, de outsourcing, mas esses são os principais. No ano 2000, eu fui convidada pelo... O então presidente da Abras para a gente montar, o seu Arthur Sendas, que não está mais com a gente, para montar um comitê de marcas próprias, eu não estou me vendo. tem Bruna Cores aqui na tela, você consegue resolver isso para mim? A gente está aqui vendo e te ouvindo, né, Ed? Está ótimo. Então, no ano 2000, a Abras montou um comitê de marcas próprias dentro da Abras. Esse comitê foi até 2006, nós crescemos muito, nós tínhamos mais de 30 participantes de todos os... de farmácia, de atacado, de varejo alimentar. Em 2006, ia trocar a presidência e o então presidente na época que era o fim de mandato dele, João Carlos, que hoje é o presidente da GS1. Ele disse para mim, Neide, acho que está na hora, porque eu já queria montar a associação. A gente tinha uma briga entre farmácia, atacado e supermercado, eles estavam brigando fortemente. E não dava para juntar todo mundo na Abras, a gente tinha um conflito de interesse muito grande. E aí, final de 2006, nós montamos a Abimapro, Associação Brasileira de Marcas Própras e Terceirização, e aí, que eu recebi, inclusive, o prazer de receber a sua visita, inclusive, Celso. E a Abimapro, hoje, na verdade, ela tem exatamente o propósito de fomentar marca própria no Brasil, fazer com que o nosso setor cresça e vai crescer. Eu não sei se vocês têm notícia de como é esse mercado lá fora. A gente tem o mercado europeu que sinaliza para a gente que até 2025, 50% do que eles faturam será marca própria, hoje é 47%. É muita coisa, muita coisa. Imagina todas as grandes marcas, lá tem pouca marca regional. Os regionais produzem mais marca própria para fazer a terceirização. As grandes têm que lutar e brigar por 50% do espaço, porque os outros 50% ocupados por marca própria, praticamente. Quando a gente vai para o mercado americano, a gente já está em praticamente quase 30%, de um mercado imenso, de um mercado que é absurdamente grande. E aqui no Brasil, apesar de alguns números, alguns índices de Nielsen ou Cantarpanel mostrarem que a gente ainda tem um mercado pequeno, o que é uma grande oportunidade de crescimento, mas a gente conseguiu fechar com uma empresa chamada Oros, que está fazendo um trabalho muito bacana para a gente, onde a gente tem um CRM e a gente está catalogando todos os fornecedores desses varejistas, grandes varejistas que são nossos associados, inclusive, para a gente entender quanto é que a gente tem hoje. Para vocês terem uma ideia, o Pão de Açúcar tem quase 5 mil itens de marca própria e pretende crescer mais, tem uma ordem do Cassinon na França de que tem que chegar em 30% o faturamento. O ano passado, eles faturaram 5 bilhões de marcas próprias, só o grupo Pão de Açúcar. E o número da Nielsen, só para vocês terem uma ideia, diz que a gente tem 4,7 bilhões de faturamento. Não é verdade, esses números não são a realidade. Hoje, a Abimapro, ela tem cerca de 55 associados, associados que vão, dentro do nosso estatuto, a gente pode ter até pessoa física associada, pessoa jurídica e pessoa jurídica, saneante, cosmético, agricultura, medicamento, enfim, produto para a saúde, como tem as máscaras, enfim, alguns, todos eles, todos esses fornecedores e todos os donos de marca. Então, a gente tem representante, a gente está aberto, assim, para que todos os envolvidos na cadeia tenham um ponto, uma instituição, que eles possam ir lá e discutir, né, o assunto. Em especial, discutir a grande diferença que existe entre a terceirização e a marca própria. Às vezes, a pessoa faz uma marca própria, que a gente conversou bastante sobre isso, né, Celso? Às vezes, uma empresa faz marca própria, fala, ah, eu terceirizo para o grupo Pão de Açúcar. Não, você não terceiriza, você faz a marca própria do grupo Pão de Açúcar. A terceirização é o B2B. A terceirização é quando você tem uma empresa terceirizando com outra, como o Celso explicou aqui, que isso está aumentando o processo ou o futuro. Mas, a gente tem indústria e indústria. inclusive, muitas vezes, a formulação é da própria, do dono da marca, né? A regulamentação é do dono da marca, muda muita coisa, até do ponto de vista legal, do ponto de vista contratual. Porque o dono da marca é quem está terceirizando com outra indústria. Mas, não só o dono da marca, ele também é responsável pela regulamentação do produto, que no Brasil, ou você tem que ser uma indústria ou um distribuidor para regulamentar. Um varejista não regulamenta produto, um varejista não tem afro. Ele tem afro de distribuição, mas de distribuição interna, né? Ele vai poder ser um distribuidor e regulamentar se ele tiver para importar. Aí sim, né? Ele é o importador de distribuidor. Mas, produtos fabricados no Brasil, a responsabilidade é do fabricante, por lei, né? Então, a terceirização é o B2B. A marca própria é o B2C. É quando a gente tem um fabricante numa ponta e a gente tem um aparejo atacado, distribuidor, que seja, na outra ponta. Não é indústria. Isso é marca própria e por isso chama private label. Porque, na verdade, você está fabricando uma marca dele, mas ele não tem tecnologia, ele não sabe como vai ser, ele não tem a menor ideia, ele espera desse fornecedor que esse fornecedor invista em inovação, invista na busca de tecnologia, que esse fornecedor, ele seja efetivamente um parceiro mesmo. Eu brinco, né? Que o fornecedor, quando a gente chega num dono de marca, qualquer um que seja, pequeno, médio, grande, não importa, porque hoje está crescendo demais, tem pequenos varejistas começando a fazer marca própria, eu digo para ele, lembra que o teu fornecedor é o quintal da tua empresa. Respeite-o dessa forma, ele é a tua continuidade, ele é a continuidade, você não tem fábrica, você não sabe como é que faz um cosmético, você não sabe como faz um alimento, um saneante. O canal Pharma cresce demais, eu não sei se vocês sabem, a Raia Drogazil, que é a nossa associada, a Cifarma, que é um conjunto de pequenas redes de farmácia, a PagMenos, a Panvel, que são nossos associados, eles estão crescendo assustadoramente marca própria, muito. A associação, ela provê sempre orientações, nós fazemos congressos, que por sinal, desde já os convido, e a APC vai ser nosso apoio também, nós teremos um congresso o dia 8 ao dia 11, que vai ser sensacional, inclusive com palestrantes internacionais, falando do mercado internacional, com expositores internacionais, quem ainda quiser participar, a gente ainda tem espaço para expor, a gente vai trazer assuntos que são bastante relevantes para o nosso mercado, para o Brasil, o Brasil sempre está se inspirando, em países que dão muito certo, e falando da nova geração, como que essa nova geração consome, e o quanto é importante você estar fazendo marca própria, o quanto é importante para a sua empresa você ter uma unidade de negócio de marca própria, porque se vocês acham que é bacana fazer terceirização, marca própria também é muito legal, eu amo, terceirização, eu tenho paixão, já fazia terceirização muitos anos atrás, na Total Química, eu terceirizava para a Sarah Johnson, só para vocês terem uma ideia, para vários, para a Bayer, para grandes, mas é bacana, porque a gente diz que a gente não precisa pôr o capital de giro, a gente não precisa ficar gastando dinheiro comprando espaço em supermercado, a gente não precisa nada disso, a gente só precisa ter um bom sistema de qualidade implantado e fazer um bom trabalho, mas a marca própria também é bastante interessante, apesar de requerer capital de giro, apesar de você ter que colocar tudo, você entregar o produto acabado, assim como você entrega a sua marca, mas é uma fidelização importante, sabe, raramente a gente vê cancelamentos de contrato quando o fornecedor é bom, então, esse congresso, a gente, nossos congressos, a gente sempre discute bastante isso, traz muita gente, muitos palestrantes de fora, de governo, de Anvisa, de Ministério da Agricultura, do Ministério da Economia, para que a gente possa tratar, né, como é que economicamente também a gente tem que se mexer, né, e é um momento que a gente discute muito todos os envolvidos em como é que a gente segue até o próximo ano, né, eu queria falar um pouquinho, Celso, que você comentou sobre essa fase de Covid, eu tenho muita entrevista, porque para nós, no nosso setor, foi extremamente bom, porque, primeiro, marca própria vende muito quando a gente tem uma crise, todas as crises fazem com que a busca por novas, por produtos que você consiga reduzir, obviamente, o custo da cesta, né, a gente chama de cesta aquela, a tua compra, são muito bem-vindos e muito procurados, a marca própria, ela vem atender exatamente a essa demanda, às vezes, demanda até reprimida, porque quando você consegue reduzir em 15, 20% a despesa com essa cesta, você passa a ter acesso a produtos que talvez... Como, por exemplo, comprar um condicionador, muitas vezes, a classe CCD não tem essa possibilidade, ela tem que comprar arroz e feijão, dá para comprar, mas quando ela economiza, a primeira coisa que ela vai fazer é comprar um creme, comprar um condicionador, comprar um amaciante para roupa, ela vai conseguindo acessar produtos que, eventualmente, ela não pode acessar, a marca própria ajuda muito nisso, na época do COVID, as pessoas buscaram muito, né, essas alternativas, ficaram desempregadas, tinham muito medo, não sabiam até quando teriam seus empregos, foi um momento de muita, muita insegurança, na base, que é a segurança da gente, e daí para frente subindo toda a pirâmide, então, foi um momento de muita busca, teve muita compra online, mas as pessoas que iam no ponto de venda, elas sempre buscavam alternativas, a marca própria não parou, a gente teve, até o presidente da, o CEO da Raya Drogazil, ele fez uma live e ele disse que a marca própria foi fundamental para que eles continuassem fornecendo para os consumidores deles, porque o fornecedor de marca própria não deixou faltar material, eles tiveram muita falta de material, o fornecedor de marca própria, ele ficou ali e ele não deixou faltar material, as negociações, claro, são acirradas, gente, como é acirrada qualquer negociação, mas o fornecedor de marca própria ficou ali firme e forte, o que fez com que a Raya Drogazil inclusive repensasse a RD todo o seu o seu portfólio e mudasse inclusive hoje tem um departamento, uma unidade de negócio de marca própria, eles trouxeram uma diretora do mercado financeiro, só para vocês terem uma ideia, eram pessoas da área técnica de multinacional, de indústria multinacional, porque o foco deles hoje é muito forte em marca própria, muito forte, basta vocês irem em uma farmácia da Raya Drogazil ou em uma pagamento, vocês vão entender o quanto está muito forte no canal pharma a marca própria, que tem tudo a ver inclusive com os fabricantes de cosméticos, porque o grande volume é cosmético nas marcas próprias do canal pharma. Então, até para concluir para vocês, é um negócio interessante, é um negócio que vale a pena, é um caminho diferente da terceirização, em especial diferente, porque na terceirização muitas vezes você não coloca o capital de hírio, você recebe os insumos e faz a mão de obra só, nesse caso você coloca, mas existe um contrato, existe uma fidelização bastante interessante, eu até brinco, o Kiko, lá da Total, ele fala assim, meu filho já está trabalhando lá com o pai, então ele fala assim, não, vou desistir de marca própria, não quero mais fazer marca própria, quero focar nas minhas marcas, tem adorno, tem? Então, mas ele não para, porque lá no final do dia, na conta, a marca própria representa quase 30% do faturamento e ele não larga, como é que você deixa para lá 30% do faturamento, não dá, e com margem de lucro muitas vezes até maior do que a sua própria marca, então, eu posso dizer para vocês, é um super negócio, entender a comunidade de negócio e não aproveitando a ansiosidade, senão você vai acabar rezando para não vender e tem que vender, e venham com a gente no nosso congresso, porque vocês vão entender um pouco mais, ou entrem no nosso site, tem um congresso do ano passado no YouTube, no canal da Bimapro, acho bacana, se vocês verem, tem lá Autozone, que é uma rede de lojas de produtos automotivos, que veio para o Brasil e já tem mais de 45 lojas, onde praticamente 40% a marca própria dos produtos para carro, a gente tem lá Pets, o diretor da Pets, que mostra e conta tudo o que eles estão fazendo, o quanto marca própria se torna importante lá dentro do negócio deles, a gente tem a Raia do Brasil, a gente tem PagMenos, a gente tem o vice-presidente da Nestlé falando com a gente lá no nosso congresso, além de um secretário de Agricultura, secretário do Ministério da Economia, enfim, acho que é super bacana se vocês quiserem olhar, tem várias trilhas nos outros dias, tem visita técnica no último dia que a gente fez nas cinco regiões do Brasil em tempo real e muito inovador, nunca aconteceu no mundo, vale a pena com vocês. Legal, Neide, a tua colega está dando resultados, tem gente aqui procurando o teu contato, mas Neide, eu queria só antes de passar adiante, te fazer uma pergunta, nós temos aqui nesse evento dois universos distintos, nós temos aqui as marcas procurando terceiristas ou potenciais clientes e nós temos os terceiristas que estão aqui buscando um negócio, buscando essas marcas e que é o objetivo do programa exatamente fazer esse match entre essas duas partes. Eu te pergunto, o terceirista pode ser associado da Bemapro e essas marcas podem ser associadas à Bemapro? Se pode, qual é o benefício e como é que eles podem fazer negócio a partir de uma associação da Bemapro, Neide? Então, é muito importante porque para nós também ligam, vários, no Brasil inteiro, distribuidores, atacadistas, varejistas, Nordeste está crescendo muito, eles ligam para a associação para pedir fornecedor e fornecedor, Celso, não só de produto, mas de serviço também. A marca própria só é comercializada depois que a gente já visita a fábrica e faz uma análise se ela está preparada, porque é um risco muito grande a marca, então, a gente precisa ver se ele está adequado, adaptado, mas nós somos exatamente o centro de comunicação e uma vez associado, além de se, de estar, a gente tem um network entre os associados, muito importante, onde a Inês, que você conhece muito bem, a Inês sempre fala, nossa, que delícia, cada vez que entra um associado a gente publica, ela apresenta a empresa dela e ela está ganhando muitos clientes, fornecedor de insumo, que também é nosso associado, ganhando muitos clientes, porque ela apresenta a Akia e, assim, essa integração, essa indicação, toda a informação que a gente passa, a gente passa muita informação, a gente divulga nossos associados, a gente divulga eles em todas as redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, no YouTube, a gente pega, o associado pode mandar para a gente um filminho, alguma coisa e a gente publica e toda essa, a gente faz lives, a gente faz, tem um evento super bacana que acontece todo mês que é o Portas Abertas, onde a gente conversa e sempre traz um assunto relevante. E cada dia... Então, eles podem, eles podem, então, ser associados, o terceirista, quantas marcas, podem, deve passar primeiro para uma avaliação, mas eles podem, então, efetivamente, ser associados a Bemapro, os terceiristas e essas marcas, comentando, isso pode acontecer. Com certeza, muito bem-vindo e vai ser exatamente o lugar porque você sabe, Celso, a associação, ela é a instituição que justamente faz isso, faz esse match, divulga, vai buscar, busca trazer tudo o que tem lá fora, a gente faz visitas lá fora, a gente vai com os nossos associados para Amsterdão, onde tem uma feira de 4.500 expositores, a gente vai para Chicago, tem uma feira de 2.500 expositores só de marca própria, a gente traz muita informação, é muito bacana. Legal, Nid, muito boa a participação, acho que devo conhecer um pouco mais desse mercado, das marcas próprias, e vamos seguir adiante, a gente, na verdade, tem a missão aqui de levar o conteúdo para essas duas partes, terceiristas e potenciais clientes, marcas pequenas ou grandes, e a gente, então, selecionou, na verdade, esse universo, três terceiristas, e classificando eles, aquela classificação não visa, mas o nosso entendimento aqui, um grande terceirista, um médio terceirista, um pequeno terceirista, até porque, quando as marcas buscam esses terceiristas, saber como é que eles trabalham, então vamos chamar aqui na sequência o Ricardo de Benedetti, que é o proprietário da Copelli Cosméticos e da Lab Terapia, e, Ricardo, antes de começar, eu vou dizer para você que nós temos aqui na BC um grande diretor, que é o João Hansen, e ele foi duas vezes presidente dessa associação, e quando eu falei para o João que você seria um dos nossos convidados, ele falou, agradece mais uma vez o Ricardo, porque eu estou no mercado cosmético por conta do pai dele, do senhor Luiz de Benedetti, o João falou, disse que entrou na IARD lá no passado, 40 anos atrás, porque o seu pai o aprovou e o colocou no mercado cosmético, então o seu pai é o culpado do João ser o grande profissional que é do mercado cosmético, e aqui bastante na BC, por seu trabalho, por isso aí da parte de regulatórios, então o João Hansen sempre agradece o teu pai pelo que ele fez, por ele ser o que é, o João Hansen fez uma carreira na Avon, se aposentou, e hoje ele dedica bastante boa parte do seu tempo até a ABC. Ricardo, como nós falamos, eu queria que você falasse um pouco dessa interface entre um grande terceirista que você é, quem te procura, quais são os grandes problemas, quais são as dores e delícias, e como é que você pode direcionar essas marcas, fazer um bom trabalho, e não ficar dando ativo no escuro, buscando terceirista sem saber por onde começar. Obrigado, Ricardo, bem-vindo, com você. Bom dia a todos, prazer em participar do evento, agradeço ao Antônio Celso, Jordana, por esse momento, e ao João, pela lembrança. A Copelli, ou a minha trajetória, começou em 1985, em cosméticos, sempre em fábricas próprias, e a Copelli foi fundada em 1995, então já temos aí alguns anos de estrada. a Copelli hoje, ela possui uma área fabril em aproximadamente 4 mil metros quadrados, temos 20 linhas de produção na área cosméticas, temos uma área segregada para produtos para saúde, correlatos, e uma área também para a fabricação de produtos PET. temos também uma área em separado para somente em vase de bisnagas, e também uma área segregada só para compactação de maquiagem. como o Antônio Schaus comenta, a gente é bastante procurado por diversas marcas, e não só marcas, como pessoas que têm a ideia de querer uma linha de cosméticos, e acham que é fácil, vamos dizer assim, tenho uma ideia, vou montar uma linha. E é bem complicado isso, porque o mais difícil é a comercialização de um produto, e não só a fabricação de um produto. Então, a gente às vezes acaba com o sonho de uma pessoa que chega lá com uma super ideia, mas quando você apresenta a realidade do mercado, a pessoa tem que entender que não é tão simples assim. A diferença entre pequeno, grande e médio fabricante ou terceirista, acho que é só o tamanho da panela, porque o problema é o mesmo. Então, o mesmo problema que eu enfrento, a maioria deve enfrentar, e assim por diante, porque a produtividade da empresa é que depende dessa diferenciação de tamanho. hoje, a Copelli, ela trabalha tanto no modelo de industrialização como no modelo de full service, fabrico também marcas próprias, a Neide vai ficar feliz comigo, mas eu fabrico marcas próprias para algumas empresas do segmento, estamos abertos a novos mercados, tanto na industrialização como no full service, temos uma preocupação muito grande por um item até que o Antônio Celso esse mês publicou na coluna dele da Cosmetics, que é a embalagem, isso é crítico para o nosso segmento, a escolha perfeita de uma embalagem, a adequação dessa embalagem para o produto que se destina, isso tem que ser muito bem pensado, estudado, qualificado, nós não temos uma quantidade muito expressiva de bons fornecedores de embalagens no mercado e isso força até quando a gente tem um controle de qualidade mais ativo que essas pessoas e esses fornecedores melhorem também a qualidade deles, isso faz com que todo o segmento melhore, a Copelli hoje tem como prioridade na fabricação ou expertise na fabricação de maquiagem, nós fabricamos perfumes, colônia, xampus, loções, skin care, o que for, mas especializamos, nós especializamos na maquiagem, é uma área mais sensível do segmento cosmético, porque você pode ter o melhor equipamento, você pode ter as melhores matérias-primas, super procedimentos, você vai precisar da mão de obra, você vai precisar do fator humano para sempre dar aquele acerto final, a correção da cor, um minuto a mais que passou um produto no moinho, muda a cor e a gente tem que compensar, então hoje nós temos um time muito legal, bem treinado, bem afinado na parte de maquiagem, nós estamos instalados na cidade de Cotia, temos duas unidades, como o Antônio comentou, a Copelli que é a maior e o Lab Therapy que é uma outra unidade no parque industrial também aqui em Cotia, onde a gente está deixando mais essa unidade para produtos de saúde, lá nós temos câmera limpa e então sala limpa e isso é um pouco mais delicado de se fazer e a gente já está em alguns produtos, projetos, todos em andamento, em produção, seguem mais o setor estético até, esse tipo de produto e estamos bem posicionados. Nesse modelo de pandemia houve uma retração inicial na parte de maquiagem, porque com a máscara ninguém se maquiava ou dentro de casa ninguém se maquiava, mas agora com o mercado voltando, a coisa voltou numa velocidade até que diferente do que a gente achava que aconteceria. Então nós somos muito felizes e estou aberto aí o que precisarem de informação estou à disposição. Ricardo, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade você é meio que exceção à regra porque a gente sabe que quem produz produtos cosméticos humanos, se você não tiver uma licença específica para produzir PET, você não pode produzir. Ricardo, acho que temos poucos que têm a licença para fazer produtos PET, ou seja, embelezamento animal, PET. E eu queria te perguntar, Ricardo, nessa pandemia todo mundo fala que caiu efetivamente muito a procura por itens labiais, batom, lápis, gloss, isso efetivamente aconteceu ou é mais uma fake do mercado aí, isso não aconteceu, até porque a gente tem a maquiagem interdividida em olhos, face, boca, como é que é isso? Com essa pandemia o que aconteceu? O que você deixou de produzir, produziu menos em função da pandemia, Ricardo? Não, realmente, a pandemia ela focou nos olhos, a parte de boca realmente ficou bem parada, vou ser bem sincero para vocês, mas compensou na área de sobrancelha e olhos, isso daí é indiscutível. Na área PET, pelo contrário da boca, houve uma expansão imensa no segmento PET, eu acho que as pessoas passaram a cuidar ou a ter mais tempo com os animais dentro de casa e a gente sentiu que houve um crescimento bem acentuado no setor, principalmente de higienização e embelezamento. Então, o nosso segmento cosméticos em si eu acho muito bacana porque é muito difícil todos os nichos de mercado estarem parados, isso é difícil de acontecer. Então, de repente, o mercado tradicional está parado, mas o porta-a-porta cresce, o digital cresce, o PET cresce, a boca em poli, mas na média a gente tem uma estabilidade, vamos dizer assim, de... Tem que ir atrás também, se esperar isso acontecer, não vai, mas a gente tem, assim, bons resultados pela diversificação dos produtos que a gente pode trabalhar. Então, realmente, o PET cresceu e a boca caiu, mas já está voltando, estou com uma demanda muito boa de gloss, de batom, está indo bem, está voltando com força. Legal, Ricardo, eu te agradeço bastante, e aproveitar que você falou do PET, dizer que a gente tem o crescimento do mercado PET, o PET cresce mais que o cosmético humano. só com informação, a gente tem aqui na BC uma demanda, nós temos uma solicitação da Anvisa para que a Anvisa libere para que as empresas que fabricam cosméticos possam fabricar PET numa mesma área, a gente faz compartilhamento de áreas, sem ter equipamentos separados ou espaços separados, isso o João vem cuidando direto aqui na BC, já há algum tempo nós estamos reivindicando, porque a gente entende que o cosmético é PET, não tem muita diferença num shampoo humano, não ser a concentração de fragrância que é menor, de embalagem, mas a gente vem buscando o que a Anvisa libere, a Anvisa para fazer PET tem que ter uma licença do mapa e tem que ter áreas separadas, equipamentos separados, licenças distintas, nós estamos buscando aqui através da BC esse compartilhamento de áreas produtivas e de abastecimento para que o mesmo terceirista de produto humano possa também fazer PET. Ricardo, muito obrigado, fica com a gente um pouco mais que ele deve ter perguntas até o final. A gente trouxe o Ricardo considerado como um grande terceirista e a gente classificou a Nobile como um médio terceirista, pode até ser que não seja, mas para a gente entender um pouquinho do que faz a Nobile, como é que está esse mercado, como é que essas marcas buscam um médio terceirista. De novo, eu sou um defensor ferrenho da terceirização que o Ricardo está bem verdade. A gente, a terceirização cresce muito mais que o resto do mercado porque, como você tem várias marcas, enquanto a marca está com dificuldade a outra está crescendo e são várias marcas, vários canais de venda. Então, enquanto o canal está difícil, na pandemia o canal varejo sofreu muito, mas o canal eletrônico cresceu muito, o próprio porta-porta ou multinível cresceu bastante. Então, como disse o Ricardo, na média, a terceirização não parou. A gente tem visto muito isso e eu defendo muito e mais do que isso, eu não vejo as grandes marcas fazendo novas fábricas, não vejo ampliação de fábricas, você só vê o pessoal buscando terceiristas. E, de novo, como disse o Ricardo, não adianta ficar sentado esperando que o cliente vai cair no seu colo, você tem que ir à luta. Eu acho que esse tipo de problema tem que participar, tem que se divulgar, tem que estar presente, senão não cai no céu. Deus ajuda, mas quem cedo madruga. Então, vamos passar agora adiante, vamos falar com a Mauri, a Mauri é o proprietário da Nobili. Mauri, muito obrigado pela tua presença, a gente quer ouvir um pouco de você, do teu trabalho, do trabalho da Nobili nesse mercado, com o médio terceirista, e como é que vocês são procurados, e como é que está a demanda, e até que ponto vocês estão atendendo. Conta um pouquinho aí da Nobili, desse trabalho, dessa interface entre marcas e você, da Mauri. Legal, bom dia, bom dia a todos. Eu já elodiei meu querido Antônio Celso, a magnífica Jordana. Parabéns, Ricardo, é um prazer te conhecer, estamos aqui às ordens também. Logo mais, acho que deve entrar o Daniela e a gente falar um comentário para o senhor. Senhora Neide, parabéns pelo trabalho, pela sua saúde recuperada, e é um grande prazer. A Nobili, vou falar só no segundo da Mauri. O Mauri, ele veio da indústria automobilística e quando ele se aposentou aos 45 anos, que eu achei uma vergonha de aposentar aos 45 anos, mas naquela coisa de passear, viajar, não sei o quê, eu precisava continuar trabalhando e surgiu uma oportunidade de eu montar uma fábrica. Eu montei uma fábrica voltada para os cosméticos e aerosais também. E eu fui muito feliz nessa fábrica durante 12 anos. Depois, eu vendi a minha participação, infelizmente, a fábrica fechou, o pessoal passou de continuar com a fábrica, e a Nobili era minha cliente. E o Alan, que é um dos sócios, que é também o diretor financeiro, o contas, etc., e o Manuel, que é o outro sócio, que é o diretor técnico, e o químico responsável. Como a gente tinha essa relação, eu ofereci para trabalhar aqui na Nobili. Então, eu não sou proprietário, eu sou diretor comercial, e, como eu digo sempre, Deus nos abençoou aqui para mim a chegada, e a Nobili, esses últimos cinco anos, ela cresceu muito. A Nobili, hoje, nós somos três fábricas. Se permitir, eu tenho uma quarta fábrica de Guarilhos para vender. Desculpe o meu chão, mas fica aí a dúvida. Se alguém se interessar, eu tenho lá só falta a mesa. Está com tudo encaminhado, é isso, só falta a mesa e a fábrica está pronta. Zerada. Zerada. A Nobili, ela tem 20 anos de atividade, e os dois sócios, Alan e Manuel, hoje, cada um com a sua expertise e com o seu tempo de vida, conduziram a Nobili, na terra. Ambos no mercado, trabalharam em cultura, trabalharam em outras empresas, tem lá também seus 30, 40 anos, eu tenho 20 anos de cosméticos. Tenho 20 anos de cosméticos. A Nobili, na planta 1, onde eu estou, a gente pode atender toda a linha de líquidos, batons. Batons, por exemplo, nós temos duas máquinas automáticas e fazem, por hora, 6 mil batons por hora. Todo o investimento, tudo o que aconteceu até agora, foi com investimento próprio, com recursos próprios. a partir daí, a gente atende também na Nobili, aqui na planta 1, termo-cosméticos, patons, máscaras, visílios, gloss, toda essa linha convencional, líquidos, dermocosméticos, cabelo, cabelo também é uma expertise nossa, de muitos anos, e máquinas automáticas para batom líquido e para batom bala também. Então, a gente tem capacidade até antes, nós atendíamos com pacientes, com pacientes, com batom líquidos, marcas bem conhecidas. Na evolução, nós criamos a fábrica 2. A fábrica 2 também é uma fábrica muito legal, muito linda, que é arrumada para cosméticos, para maquiagem. Então, lá nós temos lá toda a linha de compactados e também a parte de sonhenseiros, etc. Então, todos os pós e todos os compactados estão na fábrica 2. E, durante a pandemia, nós, ousadamente, criamos a terceira fábrica, que é Estadonete Embargo. Essa fábrica, ela está em operação quase que em três turnos com a sabonete e barra. E, hoje, se alguém falar, Mauri, posso fazer alguma coisa? Eu tenho que fazer uma análise. Entendeu? se eu posso, se eu tenho espaço para poder atender. Entendeu? É uma máquina automática, imensa, com produção direta. falar. com relação aos fornecedores, com relação aos fornecedores, ele é muito bem tratado, que é a minha característica. Mas, eu também tenho muito cuidado e procuro orientá-lo da melhor maneira possível, porque o mercado não é, como o Ricardo falou, o mercado não é assim, eu quero marca e vamos comprar. Não é assim. Então, eu oriento, se eu percebo. E também, eu não, eu nunca avivio o meu cliente. Eu oriento. Tanto na parte regulamentar, no assunto regulatório, como também na parte fiscal. Entendeu? Então, muitas vezes, eu digo que, às vezes, o melhor negócio é industrializar. Eu sei que eu sofro um pouco com isso, eu faço fornecedores. mas quando o cliente tem essa possibilidade de industrializar, ele ficou, num momento, ele ficou um pouco livre dos impostos, ST, etc. E isso mata todo mundo. Então, ele não precisa fazer o investimento, porque ele vai ter que pagar ST, impostos, etc. Ele não faz, não precisa fazer o investimento total. Se ele faz aqui comigo, sei lá, 200 mil batons, full service, imagina, o investimento tem que ter que ter em cima de impostos. Então, eu falo, não, faz com uma industrialização e você divide, vamos dizer assim, os pagamentos. O momento que você vai faturando, você vai fazendo investimento ou reinvestimento, não é? E não precisa mexer muito no seu caixa, vamos dizer assim. Eu oriento também que você, vamos dizer, um distribuidor, grandes marcas, fazer de certo. Vou dar uma dica aqui, hein? Você pode criar um quinaio separado e a gente pode trabalhar, entendeu? Bem confortavelmente. eu oriento muito o meu cliente, eu não vejo ele carinho nenhum, fria ou gelada da distribuição expressão. Eu vejo o cara confortável o momento na decisão. A venda, eu digo sempre isso, a venda, ela acontece em 30 segundos. Entendeu? Você vende. depois tem todo o detalhamento disso. E aí, eu oriento, não forço, nunca forço a barra do carro, entendeu? Para a quantidade. Falo, começa devagar, eu quero você para sempre. Entendeu? Então, é isso. Eu digo sempre também, o cliente é meu patrão. Eu tenho lá um filminho no nosso site, antigo até, mas eu falo exatamente isso. O cliente é meu patrão. O Alan e o Manuel são meus amigos, mas o cliente é meu patrão. O grande patrão. Você me deixa muito feliz estar com vocês. Você me deixa muito, muito obrigado, você me deixa muito feliz porque eu continuo definindo a bandeira da terceirização e eu tenho razões para isso, mas você aceitou um ponto que eu toco muito, quando alguém me pergunta, me pede para indicar um terceiro, eu pego a pergunta que eu faço se você já tem um canal de venda. E na grande maioria das vezes, as pessoas que nos procuram não têm um canal de venda definido. Eu sempre digo, pessoal, o produto, às vezes, vende ou não vende em função do canal de venda. Ninguém compra um shampoo normal no canal eletrônico, você tem aí no canal varejo bons e baratos de shampoos. Então, buscar o terceiro não é o grande, é importante, mas antes de qualquer coisa precisa ter o canal de venda definido. Então, fico confortável, não é, Maury, que você tenha dito isso, e obrigado pela sua participação. Eu vou chamar na sequência, agora a gente está... Eu só posso fazer dois pequenos tês, assim, rapidinho. Rafael, dentro do nosso tempo a gente tem uns três minutinhos. É rápido. Acho que legal. Tem que correr com o programinha aqui. como você usa uma expressão, né, das dores e alegrias, eu não sei se... Eu tive um caso aqui recente que o cara me devolveu 100 mil batons. Líquido. O cara me devolveu. Chegou aqui, devolução, eu falei, pô, eu não estou entendendo esse negócio. Fui lá olhar, é um cara com um cliente que, por, sei lá, 20 centavos, 10 centavos, foi para outro cliente, entendeu? E fez. E a devolução o cara devolveu por malidade e devolveu para mim. E quando eu fui ver, eu fui e fabriquei, entendeu? Era um outro cara que não foi fiel, entendeu? Me traiu, em aspas, né? Por um dado, por um dado. Então, olha só, um outro bem rapidinho. Um dia me apareceu aqui, um menino, 20 anos, e ele chegou cheio de espinho, no rosto inteiro, na capa, um negócio horroroso. E ele fez um comentário. Falei, olha, senhor Maurício, falei, tira esse senhor Maurício aí que eu vou te dar uma cacetada. Falei, meu irmão, Maurício, minha história é assim, meu apelido é abacaxi. Eu sofro muito bullying na escola, entendeu? E eu tenho uma ideia de um problema para eliminar, acabar com essa minha arte e com as minhas espinhas e meus cravos. Eu comprei a causa dele, entendeu? Eu tenho que virar abacaxi para ele. E ficou claro, agora eu tenho que virar abacaxi também. Não tem problema. Mas nós desenvolvemos o produto e eu até de autorização para ele, eu iria fazer esse comentário com ele. Não sei se ele está na live ou não. Mas, de qualquer forma, o resultado do produto é fantástico. E foi criado aqui com muito trabalho, mil amostras e chegamos no resultado. A pele dele hoje é vissina. Bundinha de neném. Obrigado. Um grande prazer. Deixou esse abacaxi para ser pêssego. Amorim, na verdade, quem busca um terceirista busca isso, na verdade. Busca serviço, busca atendimento. Eu sempre digo que existe um grande conflito entre terceiristas e barcas e o grande problema, na verdade, não é nem qualidade, não é preço, é atendimento. Eu sempre falo isso. O terceirista, aquele cara que desliga o seu WhatsApp às 5 horas da tarde só atendendo o dia seguinte de manhã, está fora. Está fora. O seu concorrente vai fazer exatamente o inverso. O cliente quer saber à meia-noite como é que está o seu produto dele, como é que está o histórico, como é que você entrega. E mais do que isso, você tem um laboratório que dê esse atendimento. Sendo você um grande terceirista com o Ricardo, você com o médio ou pequeno, com o KMZ, mas é isso que busca a marca. Busca atendimento, busca serviço, busca atenção. Eu sempre falo isso, nem sempre o melhor preço é o melhor negócio. Você busca, às vezes sai de um terceirista para o outro, isso é muito comum, vocês que são terceiros sabem disso, o cara muda de terceirista por centavos. Você tem lá um estoque de estúdio e depois o cara sumiu. Cadê? Foi para o outro. E você está brincando com as embalagens. A gente tem aqui um cem número de cases para contar, eu tenho, diferentes e curiosos, mas o mercado é isso. Então, o terceirista, no próprio nome disso, é o cara que tem mas é serviço. Não basta somente ser aquele cara que pega, produz e entrega. É serviço, o prazo é importante, o preço é importante, a qualidade é importante, mas o terceirista tem que estar presente. Eu fico muito chateado quando eu li para um terceirista, o cara não te atende, não te retorna e-mail, não te dá retorno. Isso é péssimo, esse cara está fora. O mercado está cada vez mais, como disse o Ricardo, que você tem que ralar. O terceirista tem que ralar, não cai do céu. Você tem que buscar o teu cliente. E a linha de frente, um cara que faça essa ponte lá na frente e buscar o cliente é fundamental. Eu vejo muito isso, eu sinto muito isso, grandes fábricas, fábricas muito bonitas, bem feitas, bem montadas, uma Ferrari, mas não tem piloto. Você tem uma bela fábrica que não tem piloto, não tem o cara que vai lá buscar o terceirista. É importante ter toda a retaguarda, mas se você não tem um cara na frente que busca o cliente, que vai atrás, que vem aqui na associação, dizer, olha, eu quero ser associado, quero estar junto com o programa, está fora. Enfim, nós temos o nosso tempo. Eu queria chamar agora, então, dentro desse universo do terceirista, o Daniel, da MZ Cosmetics, considero o Daniel a empresa dele como um pequeno terceirista, que tem os seus problemas aí. Às vezes, uma grande marca procura, ele não consegue fazer, às vezes, uma pequena quer fazer 100 unidades de cada produto, você não consegue. Então, Daniel, fala um pouquinho da tua empresa, a gente tem uns 10 minutinhos para você dar o seu parecer, para um pouco desse universo, essa interface entre marcas e um pequeno terceirista. E lembrar sempre, como eu disse no começo, o Daniel é filho do Marcos, que era o zono da marca Ecologia, que foi vendido para o comprimento do passado. Eles passaram a ser um terceirista e produz hoje, a princípio, pequenas quantidades, mas eu já sei que vocês estão buscando novos voos, maiores, um prédio maior para crescer. Esse é o nosso momento da terceirização. Obrigado, Daniel. Bem-vindo. É com você. Obrigado a você, Antônio Celso. Bom dia a todos. Eu vou ser... Vou direto ao ponto, falando um pouco sobre o... Como a MZ surgiu, então, o Antônio Celso já adiantou. Nós éramos uma marca, uma marca de cabelos, que vendia em perfumaria, e com a venda da marca em 2000, passamos a terceirizar. Então, a gente está com mais de 20 anos exclusivamente em terceirização, e eu brinco, meus pais, como passaram pela experiência de ter marca e de depender de terceiristas. Então, a gente sabe bem as dores das marcas aqui e a nossa ideia é justamente oferecer esse atendimento, sabendo quais são os desafios de quem está começando uma marca, de quem precisa dessa orientação. A gente, como empresa de pequeno porte, tem justamente algumas limitações em termos de maquinário, a gente atende especialmente linha capilar e agora está aumentando com força também no skin care. Um grande diferencial nosso que eu posso comentar é que a gente, mesmo com quem está querendo começar uma marca, a gente tem condições de atender os nossos clientes com fórmulas exclusivas, então eu comento que tem espaço para todo mundo e para todo mundo ter o seu diferencial. Então, as pessoas às vezes estão em busca só de preço e ela está querendo começar uma marca e começar uma marca com um baixo custo sem fazer muito investimento em formulação, em embalagem e eu acho que quem vai começar, eu sempre comento o seguinte, você marca precisa garantir a primeira compra, eu com o meu P&D, a minha qualidade vou garantir a segunda, então o cliente precisa usar, ele precisa ter algo que chame a atenção para ele realizar essa primeira compra do produto, mas você precisa investir também num produto que tem um padrão de qualidade, que tenha um diferencial, que vá, especialmente para quem está começando, quem vai começar pequeno, então acho que isso é importante para as marcas. A gente aqui aposta muito em parceria, em começar, em ajudar alguém a começar, obviamente a pandemia e a realidade do mercado que está, que deu uma mudada, então a gente começa a esbarrar em algumas questões que alguns anos atrás a gente não tinha, então em termos de disponibilidade de matéria-prima com os nossos fornecedores, aumento de embalagem mínima, então tudo isso vai determinando algumas, alguns critérios básicos para a gente lançar um produto, fornecedor de embalagem também, com os mínimos de embalagem, então tudo isso a marca tem que, que quer começar, tem que estar ciente, então você fazer o seu trabalho de pesquisa, que tipo de embalagem você vai querer, quais os fornecedores que são bons, quais fornecedores te atendem com as quantidades que você pretende fabricar, se você já tem, já tem um P&D interno, vai chegar com uma fórmula pronta para a gente reproduzir, então você já fez esse trabalho com os fornecedores das matérias-primas para saber disponibilidade, lead time, se vai ter que importar, qual o tamanho de embalagem mínima, ou se não, se a gente vai desenvolver o produto aqui, que tipo de insumo você vai querer usar e aí a gente passa, quais são os determinantes em relação a isso, acho que é basicamente isso que eu queria comentar, o resto o Ricardo e o Amaury já falaram, sobre saber o que você está buscando, saber o seu mercado, onde você vai vender o seu produto, porque a gente aqui não... eu recebo muitas solicitações, eu quero começar uma marca, eu quero... enfim, não dá muito para eu dizer, o mercado é muito grande, tem muita possibilidade de venda, então você tem que conhecer a sua marca, saber onde você vai querer vender, o que você... qual que é a solução que você está trazendo para o mercado, e aí, tendo isso em vista, a gente te ajuda a montar toda a parte de formulação, enfim, fazer esses... é isso. Ricardo, você acha que a pandemia também atrapalhou você enquanto pequeno terceirista, ou você não sentiu isso, afetou menos esses pequenos, e mais os grandes, você sente isso ou não, Daniel? Olha, a pandemia, claro, afetou a gente, principalmente o começo com o fechamento, geral, que teve, porque aqui a gente atende, enfim, o grande da nossa produção até o início da pandemia eram as linhas capilares, então, o pessoal que vendia em perfumaria, em salão, as linhas profissionais, isso teve um fechamento brusco e deu uma estagnada nas produções. Por outro lado, com a reabertura, eu acho que o crescimento, essa demanda represada, foi... a gente teve um crescimento maior do que o que a gente esperava, né? E a gente, como empresa de pequeno porte, tendo enquadrada no simples nacional, essa disparada do dólar, os custos dos insumos, isso impactou bastante no nosso faturamento. Então, a gente tem essa preocupação, né? Em como isso vai refletir na questão tributária para os nossos clientes, porque os pequenos que estão começando, e mesmo os grandes que procuram a gente, eles querem se beneficiar do nosso enquadramento tributário, né? Então, esse também é um desafio de quem faz negócios aqui no Brasil, essa parte tributária, enfim, essas flutuações de câmbio, isso tudo obviamente tem um impacto, mas aqui, por nós sermos pequenos, e a gente, eu tenho um contato muito direto com todos os clientes, a gente vai, enfim, acertando essas questões de aumento de custo de matéria-prima, a gente vai vendo caso a caso, né? Mas, sim, a pandemia teve esse impacto, mas agora a gente teve também uma retomada que eu acho que os outros sentiram também, maior do que o que a gente estava esperando. Legal, Daniel, eu estou citando um ponto bastante importante que eu sempre falo, a questão tributária é fundamental, você ganha, você perde, você fica no mercado, você vai embora em função do tipo de contrato que você quer fazer com o terceirista, e aí, antes de fechar essa primeira parte aqui dos terceiristas, dizer que o bom terceirista faz, na verdade, tudo, ele desenvolve o produto, ele manda fazer os testes, ele registra o produto, ele indica embalagens, ele só não faz a venda na ponta lá, mas esse é o bom terceirista, então, quando essa marca pequena ou grande procurar um terceirista, vê exatamente o que você procura, porque tem terceiristas que não tem uma área de P&D, você tem que levar a fábula pronta, tem terceirista que só trabalha num contrato serviço, ou seja, ele não compra insumo, você tem que comprar insumo, se você não tem uma fábula, você não pode comprar matéria-prima, então, essa busca aí passa por esse detalhe, e esse, na verdade, é o grande intuito do programa aqui, do terceirista, a gente passar essas informações para quem está começando, para que a pessoa comece certo, na verdade, acha o terceirista certo, a gente aqui escolheu aleatoriamente, um representante de três categorias de terceirista, para que ele passasse essa visão, eu fico muito feliz porque aquilo que a gente vem dizendo, vocês estão confirmando aqui, seja um grande terceirista, seja um médio, seja um pequeno terceirista. Então, com a fala do Daniel, a gente encerra, na verdade, essa parte da fala dos terceiristas, e para encerrar o nosso evento, eu quero trazer aqui uma cabeça, que para mim é uma cabeça maluca, inteligente, que é a Thais Rosa, a Thais Rosa é uma influenciadora, ela é uma estrategista de marketing digital, então, essa luz, e no trabalho dela tem luz, essa luz e quem busca um terceirista e quais são os passos, e como não errar, e a importância da estratégia digital nesse trabalho, a Thais vai estar falando para a gente aqui, a Thais tem uma referência muito grande, eu conheci a Thais lá atrás, quando ela era representante de uma marca de matérias-primas, os pais delas tem uma empresa de matérias-primas, e ela que fazia toda a parte comercial, a parte de marketing, que eles estavam lá na Paiô, depois os pais dela adquiriram uma terceirização, e ela acabou saindo para a carreira solo, e faz um trabalho muito interessante, e acho que vai agregar bastante aqui, tanto aos terceiristas presentes, quanto às marcas que buscam terceirista, acho que ela vai agregar bastante com o que ela tem para contar para a gente aqui, Thais, muito obrigado, você tem aí uns 15 minutinhos para dar o seu recado, seja bem-vinda, e reforçar ao pessoal que as perguntas ficam para o final, e as perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, a gente se compromete a mandar por escrito, de alguma forma, mas que elas não fiquem sem resposta para todas as perguntas que foram feitas aqui. Bem-vinda, Thais, obrigado. Muito obrigada, Antônio, muito bom dia para todo mundo, tá? Meu nome é Thais, para quem ainda não me conhece, eu estou vendo algumas carinhas e alguns nomes conhecidos já, porque eu estou no mercado há 12 anos, no mercado há 12 anos, no mercado de cosméticos. Sim, eu comecei bem novinha, como o Antônio falou, meus pais são desse mercado, então eu fiquei muito tempo no mercado de matéria-prima, como ingredientes, fornecendo ingredientes, à frente tanto de eventos, FCS, marketing, posicionamento, trouxe ali a indústria para o digital, que eu vejo que é um grande desafio do nosso mercado hoje, de posicionamento digital para a indústria, né? Então, eu tinha essa responsabilidade e o comercial, porque eu amo gente, então eu comecei bem novinha, desde o ingrediente para a terceirização também, que foi minha última passada, digamos assim, dentro de uma fábrica, eu brinco, né? Eu falo que o meu treinamento intensivo de empreendedorismo dentro do mercado de cosméticos, ele começou junto com a TV Globinho, porque eu estava ali, eu falo, nasci no meio da Betaina, do Lauril, para mim isso é muito comum e eu sou apaixonada por esse mercado. Então, o que acontece? Eu estudei marketing, sou uma apaixonada por neuromarketing, psicologia do consumo, a minha experiência ali, tanto na garden química, provavelmente muitas ou todos, todos conhecem a garden química, depois eu tive uma experiência com marca própria e tive uma experiência também como terceirista na 3 soluções cosméticas. Ou seja, eu já sentei na cadeira de matéria-prima, na cadeira de marca própria e na cadeira de terceirização. Eu consigo ali identificar claramente os desafios dos 3 perfis que temos aqui entre essas 100 pessoas e entendo aí, hoje na minha cadeira de estrategista de marca, eu sou, né, tenho também formação de designer de conceito de marca, marketing de diferenciação e esse convite para mim aqui é super especial porque eu sou de levantar a bandeira do digital e eu sei que isso é uma dificuldade, um grande desafio para a nossa indústria, que a pandemia acelerou muito, então, quem falava, ah, não tem negócio de digital, não, eu sou reator, meu time é do reator, entendeu que além do reator, além do P&D, além da balança, além do laboratório, existe também uma necessidade de você aprender comunicação, aprender relacionamento, eu vi muita gente falando assim, ai, eu preciso, o foco é o atendimento ao cliente, a gente precisa atender o cliente, a gente precisa atender, eu já digo que eu estou no outro nível, que é, gente, parem de querer atender cliente e comecem a se relacionar com o cliente, não é mais sobre atendimento, o atendimento ficou no 3.0, se a gente começar a estudar ali a questão do marketing, da história do marketing, 1.0, onde foco era produto, 2.0, onde começa a entender que depois do produto pessoas compram produtos, a gente precisa segmentar e entender sobre pessoas, depois do 3.0, onde a gente entendeu que existiam valores por trás de produtos, então, eu levanto e falo todo o tempo nas minhas redes sociais que nunca foi sempre sobre cosméticos, sempre foi sobre pessoas, e é por isso que às vezes eu estou ali numa reunião conversando ou fazendo um projeto ou estava ali no mercado de terceirização que eu aprendi, acho que foi o lugar que eu mais aprendi, é muito desafio, são desafios muito diferentes, tem pessoas que chegam lá assim, vendi o carro, tudo que eu tinha aqui para fazer a marca, não sabe a cor que vai usar, o nome que vai ter, se vai ser, o que vai ser, não sabe nada, mas tem tudo ali para apostar em um sonho, ou então pessoas que têm ali já, enfim, uma experiência, uma expertise, já tem ali uma demanda, mas falta, eu vejo um olhar para esse, para essa comunicação e para o pessoal, para as pessoas que estão comprando esse produto, porque a gente é condicionado na indústria, né, é condicionado já a pensar de uma forma estratégica, de uma forma cognitiva, de uma forma alinhada e muito formal, mas o foco, independente de você ser B2B ou B2C, está na pessoa, quando você está com esse foco ali, é muito difícil você, você ter erros que eu vejo que são muito comuns, então lá na terceirização, eu via uma grande demanda, uma grande, uma grande lacuna, um grande buraco negro mesmo, de pessoas falando sobre comunicação, estratégia de marketing, estratégia de posicionamento, de marca, conceito e posicionamento digital, sem entender o que aconteceu, que do nada apareceu um monte de vegano, do nada apareceu um monte de blogueira maluca falando coisas no YouTube e fazendo marcas que eram desse tamanho se transformar em potências gigantes e marcas que eram gigantes serem boicotadas, o que está acontecendo, o que está rolando no mundo, o que está rolando nesse consumo, num mercado que é extremamente próspero, abundante, extremamente grandioso, mesmo em pandemia, quando está o resto do Brasil desesperado, a gente está crescendo menos, mas a gente está crescendo ainda, e se não tiver o problema de matéria-prima, a gente está lindo, a gente está lindo, então a gente precisa entender e também ter esse viés, esse olhar, eu acredito mais positivo sim, entender que somos privilegiados de estar no mercado sim, que tem muita abundância, o próprio Antônio sabe o que é você ter uma marca e ali, com os desafios de uma marca, de uma fábrica, de repente chegar uma personalidade que a maioria das pessoas dentro da indústria não conhecem e transformar tudo, como aconteceu com a Paiô, eu não utilizava a Paiô, sou Maria Cosmético como sempre, sempre trabalhei nesse mercado, mas eu virei cliente da Paiô a partir do momento que a Bianca Andrade entrou lá no jogo, não só eu, como o resto do Brasil todo também, e as pessoas, assim, todo mundo que eu conheço que usa muito o Boca Rosa Beauty, ninguém fala, assim, nossa, eu comecei a comprar porque a pigmentação que é incrível, é muito boa, porque a embalagem, porque, não, todo mundo quer comprar o sonho da menina Boca Rosa, todo mundo quer comprar o sonho da menina que era da favela do Rio de Janeiro e, de repente, é uma das maiores milionárias do Brasil. Então, quando a gente entende esse olhar de sair dessa cabeça 3.0, onde o foco e a energia toda é no produto, no melhor produto, na melhor entrega, e sai desse lugar, onde entende que, peraí, alguém precisa comprar meu produto, alguém precisa, e esse alguém, esses alguém, tem um padrão, tem um padrão, se ele tem um cérebro, ele funciona através da neurociência, e algumas pessoas aqui podem ter um olhar um pouco mais cognitivo e técnico, de entender assim, bom, existe uma mudança no mercado, consumidor, ele está no poder, porque foi o que o digital deu para ele, o digital deu poder para o consumidor, então, o consumidor, ele pode fazer um vídeo no YouTube e ferrar para a tua marca mesmo, caso tenha algum problema ali de comunicação, problema, às vezes, esse problema não é nem no produto, às vezes, você fez uma postagem que você falou um negocinho errado e apareceu feminista da terra, ativista, vegano, que está decidido a acabar com você, mesmo, e é muito maluco esses movimentos que existem na internet, acho que muitos aqui não têm ideia do poder da comunicação hoje, do poder de se falar ou não falar, e eu sei que alguns têm, porque, às vezes, a gente pega um produto, olha assim e fala, nossa, é isso que está fazendo sucesso? É esse grande produto aqui, essa super formulação? Uma formulação simples, nada, nada com nada, só que aquele marketing que faz o negócio, você fala, o que é isso? Quem está por trás disso? É a inteligência da comunicação. Então, dentro da terceirista, eu vi que existem, sim, desafios ali no laboratório e muitos na matéria-prima, na importação. Embalagem, então, meu Deus, embalagem é um trem doido ali, eu via que era um grande desafio para entender e atender as demandas, das necessidades, e agora, com um mercado extremamente focado para o clean building e sustentabilidade, a gente que lute para se adaptar logo e rápido, porque quem não se adaptar, infelizmente, a gente tem umas notícias, as pessoas estão falando disso há uns sete anos já, se fala da sustentabilidade, mas tem gente que está esperando, sabe a blockbuster que ficou esperando para ver pagar para ver e a Netflix chegou e falou, peraí, você não entendeu, peraí que eu vou te explicar como é que funciona agora. Não sejam a blockbuster da cosmética, não fiquem esperando pagar para ver para ver se é isso mesmo, se essa coisa de sustentabilidade, de cosmetologia natural vai rolar mesmo, se essa coisa dessas influenciadoras vai acontecer, não fique esperando. Entenda esse movimento que existe em um mundo globalizado através do digital. A minha geração provavelmente foi a última que não teve internet ali, meu primeiro blog foi com nove anos de idade, eu cresci compartilhando as coisas. Eu estou até com a minha equipe aqui, daqui a pouco até pedi para eles um apoio para trazer link para vocês entrarem em contato comigo, enfim, mas na terceirização eu entendi que o produto é muito importante, muito, mas tem muito produto ruim dando muito certo. Às vezes não é nem ruim, às vezes ele não é muito bom e aí vocês colocam toda a energia porque tem um monte de gênio aqui. Eu sentava, eu fazia reunião com químicos, com farmacêuticos, com biólogos, com cosmetólogos, com empresários, com histórias absolutamente incríveis, com uma inteligência completamente acima da média, com uma grande dificuldade de comunicação. E às vezes a comunicação não é nem expressar o que tem nesse gênio, mas é a comunicação interna, que é, para mim, é a que mais tem que ser investida. O que eu falo para mim quando eu não vendo, o que eu falo para mim quando eu não consigo, o que eu falo para mim quando alguém fala que o meu produto, meu projeto é loucura, como eu ouvi muito. Thaís, você é muito doidinha, o mercado é mais conservador, você é muito espontânea, você é muito... E quando alguém não acredita no teu projeto, no teu produto, o que você fala para você? Então, hoje, com as minhas informações em comunicação, oratória, carisma, persuasão, mesmo sendo treinada por empreendedores, a Berenice Freire, que é a minha mãe, que me colocou ali para treinar, acho que eu podia negociar há três anos ali uma carreta de laurel tranquilamente, eu entendi que comunicação é treinável e eu vejo quase ninguém na indústria investindo nisso. Quase ninguém falando sobre isso. Ninguém... Oi! Se você interromper, na verdade, nós temos mais dois minutos, mas eu queria colocar uma coisa que é muito importante aqui. Você tem muito conteúdo, isso para mim já sabia disso, mas a gente quer você aqui com a gente, com os nossos associados, que tem o benefício de ter a Thaís. Como é que a Thaís consegue transformar uma marca, um dono de marca em uma influenciadora? A gente precisa que você faça isso. Você teve a partir desse problema, você já passou do primeiro, mas você tem mais dois minutos para a gente não extrapolar o nosso tempo, mas eu queria saber como você pode fazer isso, transformar os nossos donos de marca, pequeno, grande ou médio, um influenciador da sua própria marca. Exatamente. É incrível exatamente sobre isso. Esses últimos dois minutos, eu acho que são imprescindíveis para a gente entender. Eu quis aumentar o nível de consciência para que a gente entenda que, sim, é importante investir em comunicação, é importante saber o que falar, o que não falar, porque 80% da nossa comunicação é não verbal. Então, o consumidor, ele pega a congruência de entender quando você se posiciona em uma rede social falando que é vegano, sustentável, e na verdade não é. Existe uma incongruência. E quando a gente não tem no caixa um valor para se investir em uma Bianca Andrade, uma Mariana Saad, em essas grandes personalidades que hoje qualquer postzinho no Instagram custa 15 mil reais, mesmo, 10 mil reais, enfim, a gente precisa entender, aprender a se posicionar e se comunicar. então eu criei, eu saí da indústria, continuo fazendo projetos e treinamentos e coisas, mas eu vim para o digital para ensinar, hoje eu tenho mentorias, eu tenho programas de ativação digital para ensinar esses empreendedores a se tornarem influenciadores, entender como que funciona essa cabeça das pessoas que estão nos ouvindo. Como eu perco o medo do julgamento, como eu perco a necessidade de não ser autêntico, já que a indústria coloca a gente em caixinhas e a gente fica com medo de falar ou não falar, será que é adequado, será que não é adequado? A gente perde a nossa autenticidade, a nossa essência, porque a gente fica tentando caber ali no jaleco branco do profissional ideal e na verdade hoje no mercado 4.0 está ganhando quem é mais verdadeiro, quem tem mais essência, quem é mais destrutivo. Então eu trouxe um treinamento, inclusive minha equipe, se você estiver aí, porque tem bastante gente aqui, se vocês quiserem soltar o link, o link tem no meu Instagram, o link ali tem os meus perfis, inclusive a página do meu produto, que é o Beleza Digital, que é uma imersão, onde eu realmente pego ali em menos de 30 dias e pego um profissional, uma profissional, e coloco ele num desbloqueio primeiro interno, porque problemas de comunicação primeiro é uma comunicação interna e depois, eu tenho algumas formações terapêuticas para isso e o tempo não cabe, mas eu trago, eu junto inteligência emocional, inteligência social, criei uma metodologia baseada no mercado da beleza e eu trago isso todos os dias fazendo lives, treinamentos, mentorias e também como parceira do Terceiriza Beauty. se você está começando uma marca, urgente, crie seu produto, crie sua estratégia, mas crie, por favor, seu planejamento de comunicação, subtivo, diferente, autêntico. Se você é um terceirista, se você é um fornecedor de matéria-prima, invista urgentemente na tua presença digital, você está atrasado, invista, de verdade, faça isso, me procure, ah, não vou fazer o Beleza Digital, é um produto que custa mil reais, mil cento e noventa e três reais, é bem barato, eu quis fazer, é o produto mais barato que eu lancei, inclusive, até falei com o Antônio, se eu podia trazer o link aqui, fiz questão de que associados paguem metade, paguem quinhentos e poucos reais, em um produto de uma imersão completa no mundo digital e no mundo da comunicação, interna e externa. A equipe colocou o meu perfil, o meu contato na TAP, e às vezes você fala assim, olha, Thaís, achei legal e tudo mais, vamos conversar mais sobre isso, eu tenho uma dúvida sobre isso, eu estou aqui para servir, e eu preciso que também finalizar isso, dizendo que o meu grande sonho é que a nossa indústria, o nosso mercado, ele saia do lugar de criar tendências, e ele entra no lugar de servir, no lugar de entender as necessidades e dores das pessoas, e quando a gente ajuda as pessoas a sair, porque quem está prosperando é quem está ajudando as pessoas a saírem da crise. Então, sejam crises mercadológicas ou crises emocionais, quando você consegue servir e ter esse posicionamento, o sucesso, ele é indiscutível. Então, eu tive uma pequena participação, agradeço muito, vou ficar para responder as perguntas, os meus contatos estão diretos, vocês podem entrar no link, tem todas as informações do mundo. Como foi tudo muito assim, eu não tinha planejado... Aí, caiu... Divulgar... Oi? Voltou, é que você quer da sua comunicação, mas voltou, não foi nós que cortamos não, tá? Ah, tá. Como eu não tinha planejado divulgar isso aqui, porque eu divulgo lá nas minhas redes sociais, ainda não criei o cupom onde vocês todos vão ter 50%. Vocês, os associados, depois eu vou conversar com a Jo, que inclusive está linda hoje, mas depois eu vou conversar lá para disponibilizar esse cupom, de repente, por e-mail, mas vocês já têm esse link, aí vocês podem entrar e tirar todas as dúvidas e falar diretamente comigo, com a minha equipe, vai ser um grande prazer. E por favor, gente, vamos focar no produto, mas vamos focar também no propósito, para a gente sair dessa briga infeliz por preço e ficar assim próspera, igual a Antônia Paiô, jogando dinheiro com alto, milhões, entendeu? Com uma Bianca andagem da vida, mas vamos colocar esse posicionamento aí e eu estou super à disposição para vocês. Gratidão. quanto a Paiô, você vê as pinhas que a gente toma, não vê os tomos que a gente leva, viu? Não é tão fácil assim, não. Eu sei muito bem. Na verdade, pessoal, a gente que tem um pouco de coelho branco, Ricardinho aqui, nossa, a gente não entende essa linguagem dessa molecada que está entrando, mas isso aqui é o universo atual, a Thaís e outras influenciadoras, é isso, é isso. Hoje, quem está crescendo, está na mão dessas meninas. Eu vejo o exemplo da Paiô, o que aconteceu com a Paiô, na mão de uma Boca Rosa, Bianca, que cresceu, e tantas outras marcas. Antigamente vender, era colocar no meio de comunicação grande. Hoje, não. São essas meninas que fazem acontecer. Uma cabecinha dessa com a Thaís, por isso que eu disse que a Thaís foi a nossa cereza do bolo aqui nesse evento, porque eu tinha certeza que esse conteúdo dela seria bastante importante para quem está começando, para dar uma luz, na verdade. Bem provocativo. Bem provocativo, fazer cóscica no nosso cérebro. Eu gosto muito disso. Você sair daqui pensando, poxa, por que não? Então, Thaís, muito obrigado. A gente está com um tempinho aqui no limite. Não sei se tem perguntas, Jo, mas se tiver perguntas, a gente vai, dá para responder a uma ou duas perguntas. A gente tem algumas questões aqui que até pelo tempo já excedido e programado, a gente vai passar para os nossos convidados para que vocês possam conseguir responder e tudo mais. A gente tem muitos elogios aqui a todos vocês que passaram por aqui compartilhando suas experiências, a Neide, o Daniel, a Mauri, o Ricardo, Thaís também. Thaís, a gente vai colocar esse link para os nossos associados que também não tiveram oportunidade de assistir aqui ao vivo. A gente vai mandar essa informação também, aí vou combinar com o nosso time aqui de marketing junto com o seu para a gente divulgar isso para que todo mundo possa ter acesso a esse conteúdo rico que você vai compartilhar e vai capacitar o nosso empresário, isso é muito bom. E essa reunião de hoje ela foi gravada, então daqui a pouquinho vocês já vão poder assistir no YouTube, se perderam, se não conseguiram assistir desde o começo, vai estar lá no YouTube da ABC, é só entrar lá e digitar Cosmetalk e você vai achar todos os nossos vídeos, inclusive. Legal. A gente encerra, na verdade, esse evento, pessoal, mas é isso aqui, é mais uma etapa do programa Terceira e Beauty, a gente vai ter logo uma próxima etapa, a gente está pensando aqui, eu estou na minha cabeça pensando aqui em trazer no próximo evento as influenciadoras, essas meninas aqui, vai ser uma briga de coisas escuras, mas eu quero trazer essas meninas aqui para abrir mais esse universo e trazer a cabeça dessas influenciadoras para o mundo de terceirização, tanto terceiristas quanto marcas, e para que realmente cada vez mais demete entre essas duas partes. Então, eu queria agradecer de coração a todos vocês, nossos convidados e a todos que participaram, desculpe se não deu tempo de responder as perguntas aqui, mas elas vão responder na sequência. Eu queria agradecer a todos vocês pela presença e aqui a Jordana, a equipe, muito obrigado. Obrigada, Salsinho, até a próxima. E se você ainda não é um associado e não está participando desse programa, está ali o link para você associar sua empresa, participar do Terceiriza Bilt e ser indicado pela ABC para todo mundo que entra em contato conosco aqui e é muita gente que entra em contato conosco pedindo indicação de terceirista. Entra lá que eu vou colocar o link aqui de novo daqui a pouquinho para vocês se associarem conosco. Muito obrigado, pessoal, até a próxima. Obrigada, até a próxima. Bom dia, estou te ligando, Neide, beijo. Tchau. 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 Tchau.